A Papelaria Mendonça mantém há três anos uma parceria muito positiva com o COC, onde oferecemos descontos a seus alunos, encapamos e etiquetamos seus cadernos. A Papelaria Mendonça quer também trazer muito conhecimento para a população de Franca. Apoiamos, assim, a Feira do Livro do COC, trazendo livros didáticos e paradidáticos para os seus alunos e para os pais também. Oferecemos também aos pais dos alunos material para escritório, suprimentos para informática e material de engenharia. Apoiamos. 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 O que é isso?